E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do aplicativo Velho Rico do Pix, tá? Pra você que tá em dúvida aí se o aplicativo funciona, se vale a pena, se é real, se não é, se é golpe, se é furada. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar um alerta muito importante aí pra evitar que você caia em golpe. E também vou te explicar como que funciona aí pra tirar todas as suas dúvidas, tá? Esse é o vídeo mais completo que você vai achar aqui no YouTube. Bom pessoal, recebemos várias perguntas, várias perguntas. Semana passada, essa semana, as pessoas perguntando, né, como é que é, como é que funciona. Então nós decidimos fazer um vídeo pra ajudar as pessoas aí a saber como que é realmente por dentro, né, o aplicativo aí Velho Rico. Bom, pessoal, nada mais é do que um aplicativo que você tem acesso a pessoas mais de idade, pessoas idosas ali que são carentes de conversar e tal, que estão pagando pra você falar com elas. Às vezes a pessoa quer só desabafar ali, quer falar do dia a dia e não tem com quem conversar e tem aquela necessidade de falar, aquela coisa que precisa falar com alguém. Então ela paga pra conversar com alguém, né, você acaba ali fazendo uma amizade com a pessoa, tá? E elas explicaram ali mais ou menos como funciona pra nós ali, as 10 meninas que a gente entrevistou, elas explicaram o uso lá, nós vimos a história de conversa delas, explicaram como funciona, né. Não precisa mandar moods, não precisa ficar mandando foto pra pessoa, não precisa encontrar a pessoa pessoalmente, não precisa ficar fazendo vídeo de chamada, nada disso, é só você conversar mesmo ali no dia a dia que a pessoa já vai fazer o pix, tá? Às vezes uma menina, teve uma menina ali que mandou a foto do pé dela, o cara mandou 200 reais de pico só pra ela ter mandado a foto do pé dela, então assim, mas não é necessário mandar foto, né, foi só um exemplo que ela deu uma menina ali que pegou e fez, o cara tinha pedido, mas não precisa, tá, pessoal, só se você quiser tirar a foto do pé e mandar pra pessoa, mas não é necessário. no geral, assim, no contexto das 10 meninas que nós falamos, tinha uma que não tava tendo resultado, ela falou que comprou e não recebeu o acesso ao treinamento, né, o aplicativo velho do Pix, e aí nós perguntamos pra ela o que que houve, o que aconteceu, e ela explicou que ela comprou no grupo de Facebook, cara, e aí nós fomos atrás do dono do produto, né, do dono do aplicativo, pra saber se ele vendia no LX, Facebook, essas coisas aí, e ele falou que não, o dono do aplicativo falou que ele só vende no site oficial, que ele não vende em Mercado Livre, LX, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, nada disso, ele vende somente no site oficial, ele nos passou o site oficial, eu até pra te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo o site oficial na descrição do vídeo, pra te auxiliar e pra evitar que você caia em golpe, assim como essa pessoa, infelizmente, caiu em golpe lá, então vou deixar aqui pra te auxiliar, pra evitar que acontecesse com você. Bom, pessoal, de todas as meninas que nós falamos, de todas as 10 meninas, né, tirando essa que infelizmente caiu num golpe e comprou num site que não era oficial, e não recebeu acesso, né, tirando ela, todas elas estavam fazendo uma média entre mil ali a mil e trezentos, até onde estavam fazendo quatro mil, cinco mil por semana, tá, quanto mais você usa o aplicativo lá, mais pessoas você fala, você acaba automaticamente ganhando mais Pix, né, eles fazem Pix na sua conta lá, depósito na conta, então é real, todas elas mostraram lá o comprovante de depósito lá, a gente comprovou que é real o aplicativo, então funciona, tá, não é golpe, não é frio, é funciona, vale a pena, se esse dinheiro aí te ajudar a fazer mil, mil e pouco, dois, três, quatro, cinco mil por semana, se esse valor te ajuda, então com certeza o aplicativo é pra você também, tá bom? De todas elas, elas falaram muito bem no aplicativo, o pessoal não fica pedindo foto, no geral não fica pedindo nada disso, mais é conversar mesmo, entendeu, aquela necessidade que as pessoas têm de falar com alguém, a pessoa quer falar como é que foi o dia dela, quer falar que vai viajar pra um tal lugar, ou que tá aí fazendo tal coisa, quer falar do trabalho, às vezes ela quer coerçar mesmo, e não tem com quem falar, então elas pagam pra, são pessoas mais idosas ali que pagam pra conversar com a pessoa mesmo, entendeu, pra tipo ter alguém pra desabafar, mais ou menos é isso, tá bom pessoal? Então se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, se você tem alguma amiga aí que tá precisando fazer uma renda extra, que tá precisando de dinheiro, e mandem caminha esse vídeo pra pessoa, pode ser que ajude ela também, da mesma forma que tá ajudando essas meninas aí que tão fazendo a grana, né, então o aplicativo é real funciona, tá bom pessoal? Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima! E aí